Então, pessoal, essa é a nova série que eu estou fazendo aqui no canal. Ela se chama Who Are You? É uma indagação aqui para o professor. Quem é você? Conheça seu mestre. Então, essa nova série é para que vocês conheçam os personagens do jiu-jitsu. Lógico, a gente estava batendo um papo aqui antes, as personalidades não se dissociam. Mas você conheceu um pouco mais profundamente o professor, o mestre. Então, eu elaborei aqui umas perguntinhas para a gente ir mais a fundo na personalidade da pessoa. A gente começa aqui com o papo... Pega leve, né, professor? É, bem tranquilo. Aí começa aqui no papo do jiu-jitsu e a gente vai soltando aí um bate-bola rápido, um ping-pong, como quiser falar. Então, vamos lá. Nós estamos hoje aqui com o Jean Feijó. Então, ele é o dono da aula no jiu-jitsu, né? Uma franquia já, vamos dizer assim, bem consolidada aqui em Santa Catarina. Vocês que são aí de outros estados, não sei se conhecem, mas ainda vão conhecer. Vai ter aula aí, né? Então, já tem uma longa jornada aí no jiu-jitsu. Agora, como um empresário também do jiu-jitsu, nós estamos aqui com um baita de um sistema de treinamento, de formação de personalidade. A gente vai lá no site. Auronjiu-jitsu.com.br. É isso aí? É, auronbjj.com. É, eu errei tudo, tá vendo? Eu sou filiado, nota zero. Mas é que o site está... A gente está reformulando o site mesmo, ele não está em muito uso ainda. Já está no ar, mas a gente está melhorando ele para daí sim começar uma divulgação maciça. Tá vendo? É meu amigo mesmo. Auronbjj.com. É isso aí. Entra lá e dá uma conferida lá. Quem sabe você pode ser o nosso próximo filiado aí. Entendeu? Vamos lá, professor. Professor, obrigadão pela oportunidade aí. Parabéns pelo trabalho. Vem acompanhando o canal aí. Está muito legal e vem crescendo bastante, né? Parabéns. O que a arte marcial trouxe para a sua vida? Pô, é, como a gente estava falando antes, né? É difícil dissociar eu do jiu-jitsu, né? Eu até tenho dificuldade de lembrar da minha vida antes do jiu-jitsu. Pratico já há 20 anos. E o jiu-jitsu trouxe a direção da minha vida, né? Eu antes não tinha muita ambição, muitos sonhos, muitos objetivos. E não sabia nem o que eu queria fazer da vida direito. E aí dentro do jiu-jitsu foi que eu me encontrei. As coisas começaram a dar certo meio que por acaso na minha vida. Mas o jiu-jitsu hoje eu coloco como o grande marco na minha vida. Foi a partir do jiu-jitsu que eu realmente consegui melhorar um pouco como pessoa. Eu evoluí, aprendi a falar em público, me tornei uma pessoa mais confiante. Hoje, meus maiores amigos são do meio da arte marcial. Minha esposa pratica jiu-jitsu. A minha filha de quatro anos pratica jiu-jitsu. Eu vivo o jiu-jitsu hoje 24 horas. Então, poderia dizer que a arte marcial é a minha vida hoje. Maravilha! Professor, um mestre. Cara, um mestre é difícil de falar de um, né? Dentro do jiu-jitsu eu falaria do Rickson Gracie. Que realmente eu participei de um seminário com ele dois dias. E ele faz qualquer faixa preta se sentir uma faixa branca. Um conhecimento incrível, humildade. Uma maneira de ensinar sensacional. Foi o homem dentro do jiu-jitsu, é um grande mestre. Meu mestre Alexandre Sousa também. Um outro cara sensacional, de uma humildade incrível. Dentro do jiu-jitsu eu colocaria esses dois. O mestre Alexandre Sousa e o Rickson Gracie. Você teria um fora, então? É, ir fora, sim. Eu acho que o cara que mais ensinou a humanidade, ensina até hoje, é Jesus, né? Não sou um cara muito apegado à religião em si, mas há pessoas que evoluem, né? E eu vejo Jesus como um grande mestre que evoluiu, que realmente encontrou a felicidade dele na felicidade dos outros. E eu acho que é realmente um mestre de verdade, porque ensina até hoje, né? Maravilha! Tô contigo. E agora, ainda dentro do jiu-jitsu, um golpe ou técnica favorita? Eu gosto muito de pegada de costas. Como eu sou um dos mais leves da galera, né? Aí eu penso que quando a gente chega nas costas do adversário, a diferença de força... A força já não faz mais tanta diferença, né? Então, eu gosto muito de pegada de costas e finalizações das costas. Mas, gosto muito do triângulo, armlock também, de guarda. Cara, é jiu-jitsu. O jiu-jitsu, tu vai mudando os gostos, o que tu gosta de fazer o tempo inteiro, né? É difícil enumerar um, mas se eu fosse enumerar, eu votaria hoje pegada de costas, o que eu mais gosto de... O que eu busco fazer mais na luta. É, tem um momento, né? Você tem um momento das costas e mais pra frente pode aparecer outro momento, né? É, sempre fui guardeiro, hoje eu tô gostando muito de passar guarda. Tentar, pelo menos, né? É, interessante isso. Tem depoimentos de grandes guardeiros que no final, e mais pra frente, falam Pô, chega desse negócio aí de ser esmagado, né? Vamos tentar esmagar os caras. As costas agradecem, né? É verdade. A coluna, né? Mas vamos lá. Na hora da luta, o que que vem à tua cabeça? Como é que é esse trajeto ali? Que você tá se preparando pra entrar no tatame, ou no rim, seja qual foi a experiência que você teve ou tem de luta? Na parte de competição, eu tento puxar mais pela confiança, né? Eu tento tentar pensar positivo, pensar na galera que eu treino, nos movimentos que eu vou fazer, direcionar minha luta. Eu acho muito importante entrar pra luta já com a mentalidade do que eu quero fazer, dos meus objetivos, né? Então, quando eu participo de competição, eu tento mais por esse lado. E eu ainda sinto bastante ansiedade. Então, eu tento fazer um trabalho mental pra controlar essa ansiedade pré-luta de competição. Na academia, eu tento trabalhar as emoções. Eu tento, quando eu tô em posição ruim, tentar respirar, tentar achar uma solução com calma, né? Buscar um controle emocional o tempo inteiro. Mas, principalmente, na parte da organização da luta dentro da minha cabeça. Onde é que eu tô agora? Pra onde é que eu tenho que ir? Quais são as pegadas importantes que eu tenho que fazer naquele momento? Eu tento trazer uma racionalidade pra luta e não deixar que a emoção, a ansiedade, o nervosismo, o desânimo, entrem na minha cabeça. Eu me encanto muito por essa batalha mental do jiu-jitsu, sabe? Isso é muito importante, porque aí é que muitos perdem, né? Exatamente. Pô, tem muitos alunos bons que, por não conseguir controlar as emoções, acabam não conseguindo ter os resultados que eles merecem, sabe? Mas a gente sabe que é um processo longo e a parte emocional é treinável tanto quanto a parte física. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro constantemente treinando isso, treinando pra conseguir controlar as nossas emoções. Maravilha. Professor, qual a sua maior vitória na vida? Ou cita aí uma grande vitória na vida. Ah, uma grande vitória? Eu acho que é a minha filha, né? Minha filha é um anjo que entrou na minha vida. E não só por ter uma filha, mas pela filha que ela é. Eu convivo hoje com muita gente que fala, cara, não aguento mais esse isolamento com meus filhos em casa. E a minha filha é extremamente carinhosa, compreensiva. Tu fala, não, ela ouve, ela conversa. Cara, ela é sensacional. Sensacional. Acho que a grande vitória poderia ser a minha filha. Maravilha. Com certeza é, hein? E aí agora vamos pro lado aí que eu gosto muito, que é da música. Qual a tua banda preferida, ou teu músico preferido, ou cantor? Qual que é o... Cara, eu gosto de bastante música diferente. Gosto muito de rock, de reggae, alguns raps também eu gosto bastante. Mas se for pra falar de um, de uma banda, eu acho que Led Zeppelin é a que eu mais me encanto ouvindo e não canso de ouvir. Eu acho geniais, assim. Eu acho que se for pra botar um, seria Led Zeppelin. Seria um álbum ou uma música específica? Cara, o clássico, né? O clássico deles é Strange to Have, né? Que é uma música que, cara, tu pode ouvir ela o dia inteiro e tu... Eu penso assim, cara, como é que a genialidade de alguém pra compor, pra criar uma música dessa, assim, né? Eu acho fantástica. Mas eu gosto de várias músicas deles, vários álbuns deles. Eu tinha toca disco quando eu era criança. Meu pai tinha alguns discos, né? De vinil, Led Zeppelin. Que, infelizmente, foram se perdendo na trajetória da vida. Mas eu ouvia muito já desde criança e gostava muito, viu? Legal. Eu sei que você é um cara que lê muito. Conta pra nós um bom livro aí. Qual que é o bom livro do momento? Na verdade, leio menos do que eu gostaria, né? Eu tenho que me policiar pra ler mais. Cara, eu gosto muito de livros voltados pra mente humana e ligados ao jiu-jitsu, né? No meio do jiu-jitsu, o Carlos Grecis, criador de uma dinastia da Reila Grecis. Eu acho que é a leitura obrigatória de todo mundo que gosta de jiu-jitsu. E fora, o livro que me marcou bastante é uma continuação do Monge Executivo, que é Liderança Servidora. E tem muito ensinamento em cima do conceito do livro Monge Executivo, que é um sucesso mundial aí, né? E foi um livro que me marcou bastante. Mas a gente sempre, às vezes, a gente costuma ver o líder como alguém que a gente tem que servir. E lá ele coloca o líder como ele tem que ser, alguém que serve as pessoas, né? E esse livro aí foi bem impactante pra mim. Legal. E ver filme, série, o que que tá acontecendo aí? Tem alguma coisa pra nos indicar? Algum clássico? Ou alguma coisa que te realmente chacoalhou aí nos últimos tempos aí? Falar um pouquinho de arte aí, né? Porque o cinema é uma arte poderosa. Claro, é. Nos últimos tempos eu comecei muito a tentar olhar o filme não mais com um entretenimento, mas com a mensagem que ele tenta passar, né? E aí tenho assistido alguns filmes nessa linha. Mas se for falar de um filme que me marcou, que eu gosto muito, que minha mulher não aguenta mais assistir comigo, que de vez em quando eu tô vendo de novo, né? É o Gladiador. Eu acho um filme sensacional. E de série, Game of Thrones. Foi uma série que eu achei muito, muito, muito legal. Maratonei ela umas duas vezes. A vi duas vezes, já. Legal. É muito bom, né? Muito bom. É, muito, muito legal. É, eu e minha esposa somos muito parceiros, então a gente costuma maratonar algumas séries aí. Dark foi uma série muito legal também. Marco Polo, uma série que eu curti bastante. Vikings. Mas de um filme que me marcou muito foi o Gladiador. Eu gosto muito desse filme. É, hoje em dia, a gente, né? Aquela pergunta clássica do filme, tem que perguntar se é sério. Porque tem gente que não vê mais filme, né? Só vê o sério. Mas vamos ver. É, não. É, série vai te puxando, te prendendo, né? É legal também. É uma loucura, né? E qual que é o lugar mais interessante que você poderia citar, que conheceu? Um lugar que te chamou muita atenção? Pô, que eu conheci, que realmente me chamou atenção por ser novo. Eu viajei para o Brasil a primeira vez do ano passado, né? Eu nunca tinha... Tinha ido para o Paraguai, mas nunca tinha feito uma viagem a turismo para fora do Brasil, né? Gostei muito da Califórnia, onde foi o Mundial de Jiu-Jitsu. E esse ano eu estive em Portugal também. E eu gosto muito de história. E aí, estar lá em Portugal conhecendo os castelos, os palácios e vendo de que ano que foi construído. Pensando as histórias que se passaram ali, né? É realmente um lugar lindo, lindo mesmo. Mas tem um lugar aqui no Brasil que, cara, é o lugar onde eu vou para descansar e que eu me sinto em paz, que é a Praia de Mariscal, em Bombinhas. E lá é onde a minha família, a gente recarrega as energias sempre que a gente pode. E que realmente eu me sinto desligado um pouco do meu trabalho, das minhas tarefas. E é um lugar que eu me sinto muito bem. Gosto muito também em Mariscal, em Bombinhas. Que, a propósito, teve o primeiro camp, né? Que foi o camp lá em Mariscal, né? Mariscal Camp. Eu não me lembro como é. E era para estar em processo do segundo agora, mas infelizmente a situação aí está complicada. Mas é, foi lá que a gente fez. Sexta, sábado e domingo, o pessoal lá, reservamos um hotel inteiro e mais um ginásio. Jiu-jitsu, surf, violão, música, luau. Foi sensacional, né? Bem legal, bem legal. Beleza, vamos em frente aqui. E um talento, me diz aí, qual um talento, mas que ninguém sabe. Qual um talento que você tem que nem... Não vai me dizer que é tocar violão, porque a galera já sabe que você toca violão, né? Não dá para classificar como talento também, né? Tocou uma música, né? E olha lá. Pô, talento... Que ninguém saiba. Eu acho que ouvir. De ouvir. É uma coisa que a minha esposa pega no meu pé que acaba a aula e eu fico ouvindo a galera e conversando. E é uma coisa que hoje em dia as pessoas têm dificuldade, né? Todo mundo quer falar mais do que ouvir. E eu acho que é uma coisa que eu faço bem. Eu gosto de ouvir as pessoas, eu me preocupo com as pessoas. E isso é uma coisa que algumas pessoas já vieram falar que perceberam em mim, né? Mas a minha esposa que me chamou a atenção para isso, eu nem tinha reparado. Mas ela disse, meu, como é que tu fica ouvindo tanto as pessoas e tu tem paciência para isso? Eu digo, não, nem reparei o que eu fazia. Eu gosto de ouvir. Eu acho que talvez pode ser esse um talento. É, realmente é. Eu já tinha identificado, porém, sou um talento que o pessoal já sabia. E eu vou te falar um negócio legal. Acho que foi a Forbes, fez uma pesquisa com os bilionários para identificar características similares entre eles. Como é que esses caras têm? Como é a mente deles? Eu vi uma entrevista e o cara falou que uma das grandes características dos bilionários é que se ele falar assim, olha, vem cá, tem um negócio para te falar, ele olha na tua cara, olho no olho e escuta você atentamente, cara. Porque é muito normal, eu tenho isso também. Quer falar e às vezes a pessoa está falando, você fala também. E não deixa a pessoa falar, né? Esses caras, eles são uma esponja, né? Pô, se você tem um conhecimento e você quer falar de graça, eu vou escutar. Entendeu? Só me faltam alguns bilhões, então. Vai chegar lá, vai chegar lá, vai chegar lá. Mas eu tenho vários amigos, eu tenho contato com muita gente, né? E às vezes os alunos, eles nos fazem uma pergunta que eu começo a responder e no meio da pergunta ele já interrompe, já pergunta outra coisa, ele nem ouve o que ele perguntou, sabe? Eu digo, cara, tu não perguntou, tu não quer ouvir o que tu me perguntou. E realmente as pessoas acham que a gente está cada vez mais ansioso e processando as coisas muito rápido e aí processando até mal, né? Eu sei, eu sei, eu sei. Eu vou te falar um negócio. Não, eu sei, eu sei. Mas eu sei. Importante é a gente ir em frente. E vem cá, filosofando agora, para dar uma viajada. Qual a diferença entre estar vivo e realmente viver? Pois é, eu acho que é ser protagonista. Eu acho que isso é uma coisa que eu reflito bastante na minha vida. E eu acho que é viver, é no automático. E viver é tu dirigir e estar vivo é pelo automático, né? Sobreviver, tu vai no automático. Quando tu meio que está trabalhando para se manter e a coisa só indo de qualquer jeito, tu está muito no automático, tu está sobrevivendo. Quando tu começa a direcionar, pô, eu quero isso, isso é bom para mim, isso é importante na minha vida. Ou começa a abdicar de algumas coisas, deixar coisas de lado. Não só coisas, né? Pessoas também. E quando eu falo deixar de lado, não é que eu vou evitar de falar com outras pessoas. Mas, assim, pô, essa pessoa é muito negativa, está o tempo todo falando de problema, reclamando. Não preciso dar bola para isso, não preciso ouvir isso. Vou tentar ouvir pessoas mais positivas e coisas que agregam na minha vida, né? E assim como também trabalho. Pô, esse trabalho não está me agregando, vou sair, vou procurar outra coisa. Relacionamento. Relacionamento não está bom, eu vou buscar outra coisa. E quando a pessoa realmente toma as decisões dela e faz aquilo que ela quer, porque ela quer e busca seus sonhos e luta, eu acho que aí ela está realmente vivendo. Quando a pessoa cai no comodismo, tipo, pô, meu trabalho está ruim, mas ganho bem. Meu casamento é só briga, mas acho que sem parar é pior. Aí a pessoa está no automático só sobrevivendo. Eu acho que a grande diferença de viver é tu assumir o protagonismo da tua vida. Saber que tu é responsável pelo que tu está. Não importa o que eu sou hoje, é culpa minha. Não adianta eu querer culpar os outros. Se eu não estou contente, eu vou fazer coisa diferente e realmente correr atrás do que eu quero. Então, pessoal, eu tenho mais uma pergunta final, mas eu queria que vocês soubessem que tem uma entrevista do professor Jean Peijó aqui no canal. É uma das primeiras que eu fiz. Vai lá nos primeiros vídeos, tem uma entrevista bem longa. Eu não me lembro se tem uma hora e meia, talvez duas. Ele conta toda a história da vida dele, do jiu-jitsu, né? Então, esse bate-papo aqui tem esse propósito de conhecer melhor, mas eu estou fazendo isso com o pessoal que eu já entrevistei. Agora, você pegar um outro lado aí da personalidade do professor, entendeu? Aliás, tinha que voltar às entrevistas, professora. Bem legal aquelas entrevistas com o pessoal daqui. Sim, com certeza. Eu quero, né? Eu tenho com alguns professores locais aqui de Santa Catarina, pessoas importantes, né? Inclusive, o Rui Godin, né? Eu entrevistei ele ainda, ele não era da... Ele está agora na função política, né? Como é que é o nome da... Na Fê Esporte. Na Fê Esporte, né? Ele é o presidente, então ele ajuda muito aqui o esporte em Santa Catarina e, obviamente, ele tem olhado muito para o jiu-jitsu, né? E para as academias, em especial, nesse momento. Então, eu entrevistei ele, inclusive, antes, né? Era legal entrevistar ele agora, depois, né? Que ele já tem essa função tão importante. Então, realmente, algumas entrevistas aí têm que ser refeitas e pegar mais uma turma aí. Também já fica aqui aberto, né? Quem vê isso aqui pode entrar em contato comigo aí, que a gente agenda, entendeu? Às vezes, eu não cheguei a você porque, sei lá, achei que não tinha abertura, mas... E vamos lá. Professor, afinal, quem é você aí? Conta aí, rápido. Cheque mate. Porra, difícil definição, né? Cara, eu... É difícil definir, assim, né? Mas eu acho que se for pela característica, por alguma coisa que realmente seja um diferencial, né? Sou uma pessoa comum com todo mundo. O que talvez seja um pouco diferente, que eu consigo perceber, é que eu realmente me importo com as pessoas que estão à minha volta, sabe? Eu acho que sou um cara que eu só... Eu abro mão da minha felicidade pra poder ajudar quem eu gosto, quem tá perto de mim e quem eu confio, assim. Eu gosto de confiar nas pessoas, eu não sou de duvidar, né? Gosto de ouvir, gosto de dar atenção e me preocupo com quem tá à minha volta, assim. E sou muito desprendido de bens materiais ou de ambições materiais, assim. Eu acho que eu só poderia me definir como uma pessoa simples. Maravilha. Pessoal, é isso aí. É isso aí, ele. Ele botou o que, ele é? Simples assim. A ideia é essa. Hoje tem uma legião de professores de jiu-jitsu espalhadas pelo mundo. Cada cidade tem muito professor. Então, hoje você tem o poder de escolher. Antigamente não tinha, né? Antigamente você... Pô, tem esse aqui aí, é o que eu vou e eu quero te ajudar. Hoje tem várias personalidades, várias pessoas. Então, eu mostrando as pessoas, eu acho que ajuda você também. Quando você vai treinar. Entendeu? Então, assim, porque quanto tempo você passa numa academia toda semana? É uma parte importante da sua vida. Os amigos, os professores, né? É importante você se identificar com aquela personalidade e falar, pô, que legal, eu quero treinar lá. Entendeu? Então, eu vou fazer aqui uma propaganda, porque é minha equipe. A gente está em Santa Catarina. Tem hoje quantas filiais aqui? Temos 15 filiais. Estamos com 15 filiais já. Então, mapeamos aí o vale do Itajaí todo. Alguns no litoral também. Então, dá uma pesquisada lá. Aurobjj.com Entendeu? Valeu. É isso aí. Obrigado, professor. Professor, mais do que direito de escolher, né? Eu acho o dever de escolher, porque é importante no jiu-jitsu a gente se sentir bem, né? E, assim, o jiu-jitsu hoje está muito democrático. Tu tens bom conhecimento, boas aulas em qualquer lugar. E aí, a questão de afinidade, de se identificar com as pessoas da equipe, com os professores, isso aí é essencial, né? A gente saiu daquela fase da creontagem, de ter que ficar o resto da vida num lugar que você não sente bem. E hoje, eu acho que o caminho é realmente... Tem que se sentir bem, né? Tem que estar feliz onde está, gostar do que está te fazendo, as pessoas que estão contigo. E isso que eu acho fundamental. Obrigado pela oportunidade, professor. Uma honra estar participando aqui. Maravilha. Maravilha.